Olá, meus queridos, tudo bem? Estão tentando associar a morte do jornalista Ricardo Boixá ao que ele respondeu ao pastor Silas Malafaia durante uma transmissão ao vivo pela rádio Band News FM em 2015. O que é uma grande bobagem. O próprio Silas, o próprio pastor Silas Malafaia está sendo duro com esse tipo de gente que anda postando esse tipo de coisa nas redes sociais. Ele disse, eu não trabalho com Deus que fica se vingando de pessoas porque me xingou. Então, teria que morrer muita gente aí. Eu sou caluniado a todo momento. Bom, todos sabem que o jornalista Ricardo Boixá morreu aos 66 anos, vítima de um acidente com helicóptero, que segundo as primeiras investigações, apontam que esta aeronave não teria licença para transportar pessoas. É claro que tudo não passou de uma fatalidade. Mas vamos entender o que aconteceu em 2015. Qual foi a motivação da discussão entre o jornalista Ricardo Boixá e o pastor Silas Malafaia? A briga entre os dois começou quando Boixá comentava na rádio sobre uma agressão sofrida por uma menina de 11 anos, que segundo Boixá, esta agressão teria sido motivada por uma intolerância religiosa, o que não foi verdade. E isto irritou o pastor Silas Malafaia, que foi no Twitter e fez o seguinte comentário. Avisa ao Boixá, que está falando asneira, dizendo que pastores estão incitando os fiéis a praticarem a intolerância. Um verdadeiro idiota. Eu desafio Boixá para um debate ao vivo. Falar asneira num programa de rádio sozinho é mole. Deixa de ser falastrão. Não incite o ódio. Boixá não só não aceitou o convite para um debate ao vivo com o pastor Silas Malafaia, como também baixou o nível nessa discussão. Veja só o que ele disse numa transmissão ao vivo pela Band News FM. Oh Malafaia, vai procurar uma rola? Não me enche o saco. Você é um idiota, um paspalhão, um pilantra, tomador de grana de fiel, explorador da fé alheia. E agora vai querer me processar? Você gosta muito de palanque. Não vou te dar palanque porque você é um otário. Não vou fazer debate nenhum com você porque não quero te dar esta confiança. Você é um homofóbico, uma figura execrável que toma dinheiro das pessoas. Você é um charlatão que em nome de Deus e de Jesus toma dinheiro dos fiéis. Você e outros também. Eu não tenho medo de você, seu otário. Vá procurar uma rola. Ficou óbvio que o jornalista Boixá exagerou sobre maneira. Não precisava descer tanto assim o nível. Com acusações infundadas e motivadas talvez pelo seu próprio ego. Saiu da linha. Ficaria mais elegante se ele tivesse aceitado o convite do pastor Silas Malafaia para um debate olho no olho. Bom, é lamentável o que aconteceu. Uma tragédia. Perdemos aí um dos melhores jornalistas deste país na atualidade. Mas que fique bem claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Foi uma fatalidade. O que diríamos então do piloto que também teve sua vida aceifada? Será que ele teria discutido também com algum pastor por aí? Será? Fico por aqui. Deus te abençoe. Deus abençoe seus projetos, seus sonhos. Deus lhe dê saúde. Deus abençoe nosso Brasil. Nos veremos no próximo vídeo. Se é assim Deus permitir. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma